As marcas no corpo foram cometidas pela própria neta, uma mulher de 36 anos que segue foragida. O caso aconteceu em Anápolis e é só mais um dos cerca de 10 a 15 denunciados diariamente na delegacia do idoso na cidade. O crime contra o idoso é muito peculiar. Ele exige um posicionamento bastante diferenciado das forças de segurança. Primeiro, em relação à natureza do autor, esse vínculo emocional da vítima com seu agressor. A maior parte dos crimes, e eu coloco uma estatística de mais de 90%, são praticados por filhos e netos. De acordo com o delegado, infelizmente, com a pandemia, esse tipo de crime cresceu cerca de 30% nos registros em Anápolis. As ocorrências também ficaram mais graves. No começo, quando do isolamento social, isso era muito latente, porque as pessoas, os jovens, principalmente, ficaram isolados dentro de casa com a vítima. Hoje, nessa atual fase da pandemia, o desemprego, essa crise econômica, ela severou o crime de desvio de aposentadoria. Hoje, as pessoas, grande parte das famílias, tem desviado a aposentadoria do idoso para outras finalidades que não o bem-estar desse. E essa situação é crime, e com uma pena, inclusive, muito alta. Muitos dos casos são reincidentes. Essa é a maior dificuldade da polícia. As vítimas têm pena dos agressores e não querem que eles sejam presos. Prender o autor do crime traz muito mais sofrimento para a vítima do que a violência em si, né? Então, a gente tem que ter essa abordagem diferenciada, essa visão que o legislador não teve, com o seu enfoque, que foi muito simplista e monofocal, de priorizar o bem-estar da vítima e não a punição do agressor. O medo de ver os filhos ou netos sendo presos faz com que muitos idosos nem cheguem a procurar a polícia. Se os altos números de casos já assustam, imagina se a maioria se tornasse público. Dados de órgãos de defesa do idoso mostram que a cada 10 minutos, pelo menos um sofre algum tipo de violência no Brasil. Muitas vezes, dentro de casa, vítima de quem deveria retribuir todo o amor que recebeu. O que nos traz um pouco de respaldo para a nossa atuação é a interferência de uma força-tarefa psicológica, de assistente social, de psicólogo, de uma equipe com abordagem mais humanizada para convencer a vítima de que o nosso enfoque é mais ajudá-la do que prender o agressor.